E é isso aí rapaziada, nessa night aí que vamos começando mais um vídeo aqui no canal Então começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia, usando a luz do foguinho aqui pra começar esse vídeo É isso aí mano, meia noite e meia, tamo saindo do Aranaguá, sentido pouso redondo Depois já descemos pra carregar a cebola, tô levando várias peças aqui Tem encho de ônibus, tem tanque dos isos aí, fazendo um favorzão pros isos aí, levar as peçonas 4x3 tá indo em cima, 4 metros e 55 de altura, tem que ir tomando cuidado Foguinho todo aceso, caminhão no bem, te queimou o LED da gabina, normal E é isso aí rapaziada, começar mais um vídeo aí, mais um contrato Vamos dar ali, 112 Vipode, indo pro asfalto Aí ó, 4x3 no lombo, vamos dar ali Fechou rapaziada, quem chegou no canal agora já se inscreve Vou encontrar meu amigo Cachão ali do GBN ali no Maracajá É uma cidadezinha aqui do lado, e vamos só que por dar ali Deus abençoe mais uma viajada, seja 100% sucesso Parou de funcionar esses dois reloginhos do painel véi Caminhão véia foda Nunca fica pronto né, nunca fica pronto Vambora rapaziada, que Deus ilumine a nossa viajada, papai do céu esteja abençoando Que dê tudo certo, tudo conforme planejado E é isso daí mano, vamos dar ali que é pra não tomar ali Os guris tão só que por dar ali, macha na boneca Apagar a luz aqui, e é isso aí Que Deus ilumine e guarde, abençoe Mais uma carga, mais uma viagem concedida, 100% sucesso Vambora rapaziada, macha na boneca Caminhão de um sonho Mais do que empenhado Vamos saindo aqui da Rodoara Vem a noite 35 Aí ó Ainda não coloquei o suspensor aqui na cabine Júdia dos pneus Vambora rapaziada Uh moleque Vou ligar o somzinho aqui, bem de leve Vou ligar o rádio PX É isso aí ó Tá começando a tocar o jovem Dex aqui Vou fazer um teste do rádio aqui, ver se tá funcionando Aí ó, tudo funcionando Vambora, Papalega tá na pista hein Verdade, o nome do próximo caminhão pode ser Papalega Verdade, vai ser o Papalega, já tá decidido hein Mas não sabe qual que é o caminhão Mas o nome nós acabou de criar, o Papalega Só por causa do bip Vambora rapaziada Macho Vai deixar no seu like aí também, no seu comentário Me seguindo nas redes sociais Meu Instagram oficial Mano Garcia YP Vários stories, várias fotos todo dia Segue lá, com aquela moral pra nós E o Instagram também da minha transportadora né Tamo criando aí, devagarzinho tamo chegando lá Arroba TR Garcia YP Chegando a 100 mil seguidores lá hein Dá aquela moral lá e vambora 112 velho, pode tá na pista Pra causar discórdia Que tá doido E o 4-3zão, a locomotiva da discórdia A minha em cima McQueen juntamente o Smurf Sobe por dali Vambora Aí parei pra alcançar o caixão Segura é bom Mas ele também acaba, tá ligado Tipo isso Pô, não colheu o Garcia lá em cima hein Ah, não, não, não Vou na escola Vambora Veja É doido Travei aqui por enquanto Isso aqui certeza que vai soltar Não quero chacoalhar Bom, lá pra frente não é para Ó o caixão, o capezinha lá ó Vamos dali rapaziada Pô, que pena que apagou a luz aqui Ai, ai, ai Vambora caixão Ele não ligou o rádio ainda Ai, ai Sobe por dali Parei aqui na pista mesmo Eu já ia sair Cadê Saindo Não ligou o rádio Tá no 13 Eu tô no 13 Caxão Nossa senhora Mas tá muito perto Não deu pra entender Foi nada Aí, vambora 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 rapaziada Vamos seguindo de 101 até Floripa Rapaz, não tá dando pra escutar nada Viu, Roço Agora sim É, tá bem mais ou menos o negócio aí Vambora rapaziada Vamos se botando Se botando de 101 Se botando Só os ninja Entrando na pista Rapaz da FH pulou pra lá Vambora Machado da boneca Rapaziada Que Deus abençoe Viajada aí Agora tá dando a largar Tá largada Estão se botando Aí, ó Tamo indo aí Passando a ponte de laguna Juntamente caixão Vambora Os goris tão só por dar Vambora Tá doido Se botando, né Se botando Você vem picando, né Se você pode aflender É, o negócio Vem e vem Daqueles nais Você agora vem picando, né Só picando Tá, ele Ele carregado Fica mais macio Do que vazio Pô, caixão Nossa, ele Ele vazio Cara, você não aguenta A população O pezinho Que você bota em cima Já fica melhor Olha aí Vambora Vem, filho Vem carregadinho Bem carregadinho Meu Deus Ai, eu boto uns mil Sacos de cebola Nossa Fica uma seda Pra andar, cara Gostoso pra caramba Você tá doido Radinho Fui, tsunami Top Vamos lá Prazer Vim, né É, positivo Passa aí Passa aí Vamos filmar Passa aí Vai ver o caixão Aí, ó Na parceria Ai, o cara Tá quase parado Vai, vai, vai Fica, vai Fica, vai Fica, vai Pô, gente A minha O caminho tá devagar Aí, ó Vambora Aí, agora ele vem Se botando na madrugada Rapaziada Agora é Dez pras duas Já Passando laguna Vambora Vambora Ó Ó Ela veio sarrando Ela veio sarrando No parafuso Ali O parafuso Não gostou muito não E mandou ele embora Vamos só que por Dali Dez pras três da manhã Deixa eu ligar o arzinho Vamos ir aí, ó Se botando Daqui a pouco eu vou lançar Gol pra na testa Bater essa câmera Tá acabando Deixa ela meio no pente aqui, né Vambora aqui, ó Tá na mão Vamos Dali, rapaziada Levantar a suspensão aqui Senão não vai sair Eu amo, né Bora Ai, o caixão tá me ajudando bastante aí, rapaziada É sempre bom ter alguém mais experiente que a gente, né Igual ele no caso aí Já é um motorista mais experiente Tá me ajudando bastante aí Nas cintas Nas amarrações Coisa, graças a Deus aí Vamos que vamos Nossa, esse pátio aqui é horrível Esses tempos atrás aqui Eu vou até perguntar pro caixão Ô, disse que esses tempos atrás Desceu um Volvo Caiu lá embaixo, né Foi Foi aqui mesmo O cara deixou descer o caminhão aqui, rapaziada Caiu lá embaixo É, você tá doido É perigo, picho Então, na pista devagarzinho Vou ligar a seta Os carros vêm pulando pra lá Vambora Aqui é a parada de sempre, né Só os turnais Vamos se botando Agora é um baixadão do caramba E vamos cuidando da cinta aí Pra não perder mais uma, né Tem que comprar uma cinta a mais, mano Eu tenho dez, né Mas umas duas já estragou aí Cinta vão ter de bastante Depois eu vou comprar mais Pra deixar no pente Vambora, rapaziada Se botando na madruga aí Eu tô andando na frente do caixão Porque Ele tá vazio, né Ele tá sem nada Ele tá levando as minhas tampas E é bom que daí tipo assim Ele vai cuidando do caminhão Ele atrás pra mim, né Ele vai cuidando, tá ligado Esse aqui eu tô andando na frente E outra Quem tá carregado tem que andar na frente Daí ele vai editando a Ele tá atuado, tá ligado Tipo assim Eu vou puxando o ritmo, né Se ele vir na frente Ele tá vazio Eu vou ter que acelerar muito mais Pra andar com ele Então quem tá carregado Sempre anda na frente Daí o parceiro vem atrás Tá mais leve E outra Esse caninho desse aí Se ele for lá o pé Não pega nunca mais Vambora Aí rapaziada Acabamos de entrar na 282 Vamos devagar Que aqui tem uns quebra-mona Que eu não conheço, tá ligado E meio atento aqui Porque ela não vai dar boa O cachorro Vou meio veiar Porque aqui tem uns quebra-mona Meio perdido Aqui Foi cheio aí 282 Falta 7 Até a aurora Dá 155 km Duas horas e meia De viagem Vambora rapaziada So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you Obrigado.